As imagens mostram o momento em que o empresário, Ricardo Hilgenstiller, ex-namorado da apresentadora Silvie Alves, foi preso. Ele é suspeito de agredir Silvie na noite do domingo no apartamento onde a apresentadora vive com um filho de 11 anos de idade. O menino estava no local e presenciou tudo. Segundo a polícia militar, depois de agredir a ex-namorada, Ricardo fugiu pulando o muro do estacionamento do prédio. E depois disso não foi mais visto. Ele só foi localizado na manhã da segunda-feira por um policial federal, enquanto esperava para embarcar para Santa Catarina, no aeroporto de Goiânia. Uma equipe da PM foi chamada para fazer a prisão do empresário. Silvie e o ex-namorado foram ouvidos pela delegacia da mulher. Ela precisou ser atendida em uma unidade de saúde. Fez exame de corpo delito e conseguiu uma medida protetiva contra o agressor. Ele continua preso. Nas redes sociais, a apresentadora falou da dor que está sentindo não só das agressões físicas, mas também na alma. Ela ainda pediu orações. Os colegas, fãs e admiradores retribuíram com todo carinho e apoio. Muito obrigado. Muito obrigado. O que é isso?